Fala aí seus variados, já faz o sinal da gangue bem bolado Lil Koff trazendo os Reacts Que é Reaction Música? Canal Variada traz Não que é Reaction, mas que é lançado som Canal Variada lança, monta o clipezinho e joga na internet pra ajudar a divulgar o seu trabalho Então, já refei pra te alguém Quanto mais gente, mais like, mais longe trabalha vocês vão Já segue o Instagram, arroba variada, né? De 7878 E sem demora, sempre depois de 6 horas, trago hits pra vocês E trago o som aí que moleque MPC pediu pra trazer o som aí, cara Do mano Cecília novamente Aí com a música Visão de K Algum lugar que não seja aqui Pega a visão, mano Cecília na voz Então, aí, em 3, 2, 1, corrente brilhando Relógio estralando O cocô cheio e armado com você até os dentes Trazendo o R.R. Consciente Let's get it! E se meu povo parasse com a luta e tirasse um dia pra sumir E se meu povo parasse com a luta, mas dizem guerreiros não podem fugir E se seus tiros parassem, seu povo mudasse E a gente tentava até ser feliz, então vai chegar pra lá Porque alguns minutos nós vamos disparar Vai ser tarde demais quando se depara Então segura, porque agora meus mandinhos sabemos pra brincar Mano, estamos dentro da caverna Não sei o que é luz, mas me apaixonei por ela Eu caminhei com as minhas pernas, pois não sei que já passou por isso Jamais volto ao que era Aos lobos quiseram me jogar A sorte me atirar Se fuderam foi fácil pra adentrar Menos fortes trouxeram, canticos passaram pra cá E eles me guiaram, ensinaram a jogar E foi assim a natureza me dando revelação Esclarecendo esse jogo, alterando a forma de percepção Os militares agora citam guerra civil Mas não citam que quem mora e sou meus mano É triste você pensar na história do Brasil e ver que quase nada mudou Depois de mais de 500 anos Aqui estamos no mesmo lugar Agora está bem claro, querem nos eliminar Desfendei o seu mistério Querem pobres mortos sem filhas de corpos Lotando cemitérios Aqui estamos no mesmo lugar Agora está bem claro, querem nos eliminar Desfendei o seu mistério Querem pobres mortos sem filhas de corpos Lotando cemitérios Me leve doce morte O seu abraço eterno Espero mais Antes que me leve Leve eles pro inferno Antes que me leve Leve eles pro inferno Porque burro nos quer o estado Que um ser que não questiona é um ser acorrentado Sem conhecimento tudo se torna impossível Com conhecimento pra nós tudo é inevitável Um falso messias guiando o povo O seu governo é fundado na maldade Um falso profeta espalhando falsidade Eleito por falsos cristãos E Deus esconde a face Não queremos sua pena Tão fingida e pago de sofrer tantas durezas Nossas crianças, suas almas são tão lindas Jamais há mais pura beleza Delas eu vejo esperança Pelo menos alguma vez nessa vida Eu acredito que acredita sempre alcança E eu só me garanto a proteção divina Oh, meu Deus Quantos vossos olhos quais serão? Já nem sei Então não nos prenda Mas por e cura o escudo do coração Porque tão dura e áspera Eu sei que será a contenda Tendo que vender o almoço pra comprar a janta Agora espero que você entenda Perceba tua palavra É como uma lança Então cuidado Se não perfura o coração de quem você ama De quem você ama Palavras como lança Salvem nossas crianças Está aí, MPC O solo, mano, Cecília Que tu pediu pra trazer aí Visão de cá Algum lugar que não seja Aqui, mano, Cecília Moleque, que rapzão pesado, moleque Beatzão aí Sinistro Qualidade vocal também Voz limpa aí O beat baixo com grave baixo A voz sobressaindo aí, moleque Demais, demais Aí mil, mil, mil A mil o som pesado A letra O beat O encaixe da voz com o beat, moleque E o letrado com o seguinte Pesado novamente Gostou? Então já curta Se inscreve e fortalece Se não gostou Já curta Se inscreve e fortalece Também do mesmo jeito Quanto mais gente Mais like Mais longe do trabalho vai Então já sabe Aqui você tem Um canal de recursos E alguém que acredita No seu trabalho É isso aí Quer oportunidade E reconhecimento? Canal variado Canal variado Te dá essa oportunidade E esse reconhecimento Fiz Deus com Deus E até o próximo vídeo Let's get Tchau 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 Tchau